É quase de manhã e ainda não dormi Fiquei lembrando o seu olhar Se a gente não der certo, eu não tô nem aí Ainda vou poder sonhar com você Não me importa se ninguém souber o que aconteceu Tanto faz o que importa É saber que o seu sorriso é meu Faz um tempo quero te encontrar Falta coragem pra chegar Mas hoje eu já decidi Eu quero ter você pra mim Me dói te ver assim por ele Que não soube te amar E eu só queria te dizer Tenho tanto pra te dar E eu sei E eu sei Não me importa Se ninguém souber o que aconteceu Tanto faz Tanto faz O que importa O que importa É saber que o seu sorriso é meu Faz um tempo quero te encontrar Falta coragem pra chegar Mas hoje eu já decidi Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Eu só queria te dizer Ainda vou poder sonhar Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim